Se você parar um pouco pra pensar Vai ver que eu não sou de falar de amor Prefiro te mostrar meu jeito de amar Fazer declarações escrevendo canções Prefiro num olhar te desconcertar E te mostrar um beijo, todo o meu desejo Mas se te faz feliz, o que minha boca diz Eu digo, eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Mas se te faz feliz, o que minha boca diz Eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Se você parar um pouco pra pensar Vai ver que eu não sou muito de falar de amor Prefiro te mostrar meu jeito de amar Fazer declarações escrevendo canções Prefiro num olhar te desconcertar E te mostrar um beijo, todo o meu desejo Mas se te faz feliz, o que minha boca diz Eu digo, eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Mas se te faz feliz, o que minha boca diz Eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Ah, eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Mas se te faz feliz, o que minha boca diz Eu amo sim, não duvida de mim Sou capaz de tudo e muito mais Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Fiz essa canção pro seu coração não duvidar Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor